Olá, sou a Paula Salgado, Presidente do Instituto de Informática, entidade responsável pelo planeamento, concepção e gestão do Sistema de Informação da Segurança Social. Temos também a responsabilidade direta sobre a gestão TIC em 18 instituições do Ministério e o apoio a cerca de 12 mil utilizadores em diferentes áreas de negócio. A confiança e a inovação está no ADN dos 300 colaboradores do Instituto. Temos como visão ser reconhecidos por transformar de forma inovadora e sustentável a relação do cidadão com a Administração Pública, afirmando a diferenciação e a excelência dos nossos serviços. Olá, sou a Ana Vasques, o Vogal do Instituto de Segurança Social. Temos como missão garantir a proteção e a inclusão social das pessoas e somos responsáveis pela relação contributiva com a segurança social e pela gestão de todas as prestações sociais. Diariamente, no ICE, mais de 8 mil trabalhadores garantem uma segurança social humanista, próxima e de excelência. Todos os meses garantimos o pagamento de mais de 3 milhões de pressões sociais e de mais de 2 milhões de pensões. em conjunto, vamos partilhar o desafio de implementação do projeto de pensão na hora, que pessoalmente foi muito gratificante. Este projeto enquadra-se na estratégia de transformação digital na segurança social, numa lógica de aproximação aos cidadãos e às empresas, suportada em soluções tecnológicas inovadoras e diferenciadoras. A dimensão e a diversidade dos serviços prestados pela segurança social, note-se que tratamos mais de 100 negócios distintos entre si e com públicos com diferentes características e com necessidades distintas, coloca-nos diariamente muitos desafios. Em particular, num sistema de pensões complexo, com inúmeros regimes especiais. Estamos assim perante um projeto assente em 3 pilares. Primeiro pilar, o pilar legislativo, visto que tivemos que adaptar a legislação para podermos atribuir automaticamente pensões. O pilar tecnológico, vamos falar mais à frente, e o pilar organizacional, permitindo aos serviços reorganizar a sua capacidade e a qualidade da resposta ao cidadão. A Ana vai partilhar os principais desafios que estiveram na gênese deste projeto. Bem, tratava-se de um processo manual, em papel, sem automatismos. A avaliação de toda a carreira contributiva de cada pessoa, das condições e do cálculo da pensão eram processos complexos, morosos e manuais. A segurança social tem de articular com entidades estrangeiras, com a Caixa Geral de Aposentações, para reconstituir toda a carreira contributiva da pessoa. Este processo implicava tempos de deferimento elevados e o cidadão não podia acompanhar o estado do seu processo. Mas, Paula, também foram muitos desafios do lado do sistema de informação. É verdade, Ana. Confirmo. A construção do sistema de informação de pensões foi acompanhado ao longo dos anos pela evolução do sistema de pensões em Portugal, tendo sempre subjacente a preocupação de garantir o pagamento de pensões, o que gerou, por vezes, alguma menos preocupação no relacionamento com o cidadão. Trabalhámos, em termos de sistema, num sistema mainframe, completamente isolado e autónomo do sistema de informação da segurança social, o que nos impossibilitava de tirar partido da transformação digital que já estava em curso na segurança social. Por isso, foi necessário encontrar soluções tecnológicas para integrar com a plataforma da segurança social direta, mais conhecida dos cidadãos, e beneficiar de todas as suas potencialidades. Com este novo serviço, Ana, acho que conseguimos dar ao cidadão a possibilidade de decidir em tempo real se pretende avançar com o seu pedido de pensão, dispensando de recorrer ao atendimento presencial da segurança social, que, regra geral, era o que acontecia. Partilhar também contigo que, em termos de desenvolvimento, seguimos as melhores práticas do mercado no que diz respeito ao desenvolvimento de software. Usámos a metodologia Agile, DevOps, entre outras, tendo sempre presentes as questões da segurança da informação, da performance do sistema, da acessibilidade e da usabilidade. Privilegiámos a criação de interfaces intuitivos e a adoção de uma linguagem simples, de fácil compreensão e acessível a todos os cidadãos, permitindo, assim, melhorar a experiência no relacionamento com a segurança social. Ana, mas penso que estamos, num momento, também, a partilhar as soluções que encontramos e as vantagens para os cidadãos e para os próprios serviços. Hoje, o cidadão pode ver a sua carreira contributiva e simular o valor da pensão no site da segurança social. Pode ainda pedir online a sua pensão, sem papel, sem necessidade de se colocar aos serviços. E com a solução de pensão na hora, desde que tenha uma carreira contributiva na segurança social e desde que tenha idade para se reformar, pode aceder, desde logo, num momento, a uma pensão provisória atribuída automaticamente. A pensão na hora é uma transição de um processo manual para um processo integralmente automático. Os cidadãos passam a poder também acompanhar o estado do seu processo online na segurança social direta. Este foi o resultado de quase dois anos de trabalho intensivo de várias equipas da segurança social, em que tivemos a simplificar aquilo que é complexo para garantir uma maior proximidade à segurança social. Também devo destacar que nós conseguimos e implementámos este processo num contexto de pandemia, em que a segurança social foi chamada a estar numa linha da frente, com a implementação de mais de 20 medidas e, portanto, foi um desafio adicional e extra conseguirmos esta medida neste contexto. Mas, Paula, a estratégia de transformação da segurança social está muito focada no relacionamento e na melhoria do relacionamento com o cidadão. Que soluções temos? Ana, do ponto de vista da concepção do serviço digital, do serviço digital. Em segundo lugar, a mobilidade, visto que o cidadão pode pedir e acompanhar o estado do seu processo em qualquer lugar e em qualquer momento. A melhoria da experiência do utilizador, como já referi anteriormente. Por outro lado, tirámos o máximo partido da automação, dando ao cidadão, no momento em que clica no último botão, o valor estimado da sua pensão. Por outro lado, trabalhámos muito na integração e na interoperabilidade com outros serviços, o que permitiu aos serviços da segurança social serem mais eficientes. E, por fim, a criação de uma visão única na segurança social direta para cidadão e funcionários, que claramente foi uma mais-valia para todos nós. Ana, passaram nove meses, desde que iniciámos este projeto, já podemos fazer um balanço? Quais os principais resultados? Desde que iniciámos o processo, os resultados e o aumento da produtividade é evidente. Só nos últimos dois meses, anos mais de avanço, nós já estamos com um aumento de produtividade de 50% face àquilo que era o mesmo tratamento de pensões no período homólogo. Desde o arranque deste serviço, mais de 34 mil beneficiários já requereram online no serviço. Representam apenas ainda 30% das novas pensões. Temos a ambição de chegar aos 100%. Estamos a caminho dessa meta. O nosso maior desafio é agora aumentar a procura deste serviço online e estamos, para isso, a criar condições também no nosso atendimento para ajudar o cidadão a requerer via segurança social direta. Mas os desafios ainda são muitos e, portanto, vamos dar continuidade à transformação deste novo sistema de pensões na segurança social no âmbito do PRR, não é, Paula? Confirma, Ana, totalmente verdade. Na componente C17, temos previsto o investimento de transição digital na segurança social, que tem um investimento no montante de 200 milhões de euros, que temos previsto dar continuidade à evolução do sistema de informação de pensões, por exemplo, através do desenvolvimento das pensões de sobrevivência, das pensões sociais, entre outras. E vamos ter duas grandes preocupações nestes desenvolvimentos. Dar uma efetiva resposta às necessidades dos cidadãos e, por outro lado, simplificar o seu relacionamento com a segurança social. Mas, Ana, não vamos ficar por aqui. Queremos aplicar os princípios que nortearam o projeto de pensão na hora a outras áreas da situação da segurança social. Quer levantar um bocadinho do véu? Bem, o nosso objetivo é alargar este novo paradigma a todas as prestações da segurança social e, portanto, até 2025 teremos todas as prestações desmaterializadas, online, sem papel, sem complicações. Apagamos para isso a utilização da segurança social direta como canal preferencial na relação com a segurança social. Os cidadãos podem contar com a segurança social, um parceiro para a vida, agora e sempre.